Aqui a gente chegou no asfalto e já estamos chegando no capivari debaixo da ponte Eu já fui até lá na Bandeirantes, então eu já passei aqui Aqui lá na Bandeirantes dá 10 quilômetros igual aqui, aqui vai dar 10 quilômetros também Então, estamos aqui No rio o capivari estamos chegando Chegamos no rio capivari Rio capivari Rio capivari Uma enorme estrutura né Aí a Magalhães Teixeira Aqui uma casa antiga E aí Aqui Vamos lá. 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 Vamos lá.